Fala pessoal, beleza? Samuel Valentim. Hoje estou na cidade de Sarzedo, Minas Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte, no criatório do meu amigo Roberto. Esse criatório se chama? Criatório Roberto. Criatório Roberto de Vexosa, é isso? Isso. Muito bem. Então, o Roberto, lá do grupo exclusivo do WhatsApp, daqueles lá dos R$20,00 que eu tanto anuncio, ele me chamou hoje, nesse domingo, e sou larado, para olhar os vermelhos mosaicos linha macho, com o qual ele é especializado. Estou gostando muito. E nós vamos iniciar aqui com uma análise de alguns filhotes dele. Então, Roberto, fica aqui com gentileza para eu também explicar. Eu vou ressaltar, pessoal, que vocês não vão ter a mesma noção que eu aqui, pessoalmente. Aqui são dois filhotes, não são irmãos? Não. Não são irmãos? Não. São pais e um. Muito bem. E o que nós vamos analisar aqui nos vermelhos mosaicos? Bem a mais próxima. Ah, quem está gravando é o Itamar Júnior. Pode procurar lá no Instagram, futuro campeão em Urucumar Fim, né, Itamar? Vamos lá. Muito bem. Eu não sei se vai dar para ter noção, pessoal. Por isso que eu digo para vocês, foto e vídeo enganam. Muito cuidado. Mas, pessoalmente, olhando esses dois canários, primeiro, estou analisando aqui o contraste, ainda são filhotes, deve ter aqui uns seis meses, cinco meses, alguma coisa. É, esse tem uns seis meses. Seis meses. Aquele ali deve estar com quatro para cinco. Aqui já deve ter uns cinco, mais ou menos. Exato. Acontece que, é, esse aqui já está demonstrando um pouco mais de contraste, mas esse aqui ainda vai mudar muito. Só que, pessoalmente, aqui, galera... Ah, grava sempre assim, por gentileza. Assim, ó. Assim, por favor. Ah, está sempre assim. Senão, no YouTube vai ficar todo viradão. Esse aqui está apresentando mais cor no ombro e na face, apesar que ainda vai mudar bastante. Agora, a gente tem que analisar o contraste entre o branco e o vermelho, lembrando que são filhotes, vai mudar, eles são os últimos a mudarem. Aí, eu pergunto para o Roberto. Ei, Roberto, quem está mais vermelho aqui? Para mim, o da esquerda. O da esquerda está mais vermelho. Muito bem. Quem, para você, aqui, parece que tem uma máscara mais ampla? O da esquerda também. Apesar que a esquerda não está ruim, não, viu? Não, está. Mas ainda vai fechar aqui. Então, pessoalmente, galera, a gente vê, apesar que o ombro desse aqui, ó, veja bem, está mais vermelho. Está vendo? Você consegue perceber que o ombro desse está mais vermelho que esse? Sim. Muito bem. O negócio é ter que esperar fechar a muda, porque eles podem ter uma alteração, cara. Alteração. Eu gostei muito do lipocromo facial, só que o ombro desse aqui está demonstrando mais. A gente tem que aguardar fechar a muda, porque o ombro está demonstrando mais lipo e pode ser que demonstre mais lipo também na máscara, porque é uma das últimas coisas a se fechar. Então, olhando aqui, é o seguinte, pessoal, filma a cara feia aqui. É método comparativo. Não existe o canário perfeito. O manual de julgamento dá lá a perfeição, mas a gente tenta aproximar. Quando a gente vê esse canário, quando estava ali, não preciso filmar ali não, mas quando estava ali um pouco na penumbra, ele estava demonstrando ser bem mais vermelho. Agora aqui eu já estou ficando mais em dúvida, porque esse está demonstrando o ombro mais vermelho e ainda vai fechar o tom de lipocromo da máscara. Esse aqui está com o ombro bem mais claro em relação à máscara e isso é trabalhado a partir das genéticas, a partir das linhagens, dos acasalamentos. Eu diria que, apesar desse ser mais velho, no momento esse aqui estarei ganhando. E nas características, no bolo, no conjunto, ok? Eu tenho que ver também se vai ter aquela perninha de óculos, aquele prolongamento do lipocromo atrás dos olhos. Esse aqui demonstra um pouco mais, mas pode ser que suma, mas vamos ver. Esse aqui parece estar com a cabecinha um pouco mais certinha para a questão da máscara. A cabecinha é mais quadrada, né? Esse aqui tem uma cabecinha mais arredondada e esse mais quadrado. Eu gostei desse aqui. A brancura, cara... Eu acho que vai direito. É, esse da direita aqui está expressando mais a brancura, em que pese ele ser talvez um mês de diferença ou, sei lá, uns 20 dias. Mas já dá para ter uma noção que esse aqui é mais branco. Apesar de quem tomar os banhos, aquela coisa toda, mas esse canário aqui seria o meu preferido. Mas ainda vai mudar. Volta aqui para mim, com essa cara horrorosa. Vou colocar mais trechos aqui, comparativos, algumas fêmeas também, para vocês terem noção. Roberto, há quanto tempo criando vermelho mosaico? Olha, Valentim, eu vou dizer que eu estou criando vermelho mosaico há uns dois anos. Dois anos. Mas um ano foi só me preparando, procurando grupos especificados para que eu possa me preparar. Porque hoje em dia, se você for numa lojinha, você compra um vermelho mosaico. É. O mesmo gasto que vai me dar um vermelho mosaico ruim, é o que vai me dar um vermelho mosaico bom. Sim. Então, como eu já criei outros bichos, outros animais, eu sei que a preparação para você começar a criar é o principal. Você gasta menos. Porque, talvez, eu adquiri canais, que depois não vai servir para o fim que eu quero. E ter que desfazer. Para depois eu começar a adquirir aquilo que eu quero, então eu fiquei um ano me preparando. Como é que eu me preparei antes, pessoal? Procurando vídeos, procurando no YouTube. Hoje tem muito tudo. Como o próprio Valentim falou, na época dele não tinha. Ele teve que aprender sozinho. Dando cabeçada, comprando gaiola errada, comprando passarinho errado. Porque quem vai vender, você não vai falar que o passarinho dele é o pão, né? É o melhor. É o melhor. Mas na hora que você vai entendendo o que você vai comprar, às vezes você consegue comprar um passarinho barato, bom, porque você sabe o que você está comprando. E muitas das vezes pode acontecer ao contrário. Você comprar um passarinho caro, porque o cara colocou o preço caro e tem nome, mas não ser um passarinho bom, porque você não tem olhos preparados para comprar esse passarinho. Não tem um olho treinado para saber, opa. Aí você acaba jogando dinheiro fora. Então, por isso que eu falo, moçada, eu já disse isso no grupo e em outros grupos. Entrar nesse grupo do Valentim vale muito a pena. Ele está fazendo isso aqui para mim hoje, de graça. Não está me cobrando nada, moçada, nada. Pelo único prazer que ele tem de ajudar. É o que eu sinto, tá? Então, se vocês têm alguma dúvida, é uma oportunidade imensa de vocês crescerem na criação. Eu estou falando que é muito pouco investimento para muita coisa que você recebe de volta. Apenas R$20,00 por mês para entrar no grupo e vai ter uma assessoria. Muita coisa, né? Não só minha, mas também de veterinários, zootecnistas, biólogos, pessoas das quais são da minha confiança. Eu agradeço ao Roberto, mas nós vamos continuar analisando. Obrigado, Roberto. Cara, segundo o ano dele, você tem que ver que espetáculo. Eu vou colocar alguns canários aqui. Espetáculo, mas também teve investimento, não foi baixo, né? O investimento foi alto, né, doutor Almeida? É, o investimento, o próprio Valentim falou que se a gente quer coisa boa, tem que procurar. Eu digo que o investimento foi baixo mediante o conhecimento que eu adquiria antes de comprar, né? Mas foi alto pela qualidade dos pássaros que eu tenho. Mas só que eu fui na pessoa certa, eu fui no lugar certo, no momento certo, fui com um pouco mais de conhecimento. Coisa que se eu tivesse ido na hora que eu pensei assim, vou começar a criar, eu teria gastado os R$2.000 que eu comprei no canário. Talvez eu tivesse comprado R$20.000. Hoje eu teria que estar tendo que me desfazer dos R$20.000 e ter que gastar mais R$2.000 para comprar mais esse um canário. Foi o valor máximo que você pagou no canário, no meio de Mosaico? Teve canário aqui que eu paguei R$1.000. Se o R$2.000 chegou a pagar em algum? Não. Mas o valor máximo é R$1.000. O valor máximo é R$1.000. Mas procurando o momento certo de comprar. Se você me dá a oportunidade de falar que aquele canário, quando eu fui comprar ele, ele não tinha sido... Foi na mão filmada. Foi na mão filmada. Ele não tinha sido, não tinha tido nenhuma colocação brasileira, o criadão me cobrou R$2.000 dele. Eu, num momento, eu não comprei. Aí ele falou, olha, eu preciso tirar filhotes dele para que ele possa ficar mais barato. Mas se você se interessar, eu seguro ele para você no ano que vem e ano que vem ele vai sair pela metade do preço. Por que ano que vem vai sair pela metade do preço? Porque esse ano eu não tenho filhote mínimo dele. Ano que vem eu vou ter. E como a gente trabalha para todo ano e tem um canário melhor do que o outro, esse canário para ele vai ficar obsoleto. Mas eu consigo te vender ele. Eu fiz negócio com ele e trouxe ele para o imprensa mais acessível. A gente vai filmar lá e tem umas fêmeas aqui que está ganhando de muitos machos que eu vejo em campeonatos. Parabéns, cara. Você já começou assim, altíssimo nível. Eu já falei com ele que eu vou ter que comprar uns bichinhos dele. Vamos lá, vamos lá. Muito bem, pessoal. Eu vou pedir o Itamar Franco. O Itamar Franco, não é? O Itamar, de luaia. É que o Itamar não utiliza. Até o presente momento, ele está me mostrando os filhotes. E esse, pode filmar bem próximo. Deixa ele... Pode colocar próximo. Esse, por estar mais adiantado, lógico, está apresentando melhor contraste, um glicocromo mais interessante. E esse filhotinho, deve ter em torno de 4 meses, alguma coisa. Pode colocar próximo. Já está destacando bastante o ombro. A cabeça do bichinho também dá essa impressão, até pelos pais. Que vai ser um canário que pode ter uma máscara, quem sabe, até mais ampla do que o da direita que foi mostrado primeiro. E a cor, obviamente a gente tem que ver isso de perto. A cor do ombro do urupijo está se destacando bastante. E também a questão da brancura. Mas a brancura a gente vai ter que aguardar um pouquinho. Até para a gente fazer um método comparativo com a brancura desse canário. Está também destacando. Mas esse aí deve ser um mês, um mês e meio, mais velho do que esse aqui. Tá, pessoal? Por que ele está assim? Por que ele está mais vermelho, não está aquele canário todo branquinho? Porque ele pigmenta com a cantaxantina desde a papa. E também deixa a farinhada com a cantaxantina para os pais tratarem. Por isso que o canário ele vai, em tese, desbotando aquele tom meio rosa, salmão, para ficar branco, onde tem que ficar branco, e vermelho, onde terá que ser vermelho. A diferença é que nesse manejo vai ser asa colorida. Estão vendo ali as retrizes e as remigens? Elas estão coloridas. Esse aqui, por exemplo. Está vendo as penas longas das asas e da cauda? Também coloridas. Então, esse manejo dele é que ele faz igual eu faço no meu canaril. Para competir com canários de asa colorida. Então, esse filhote que vocês estão vendo agora, eu recomendo que o Roberto individualize, porque pode ficar um bichão muito legal. Tá, Roberto? Legal, Itamar, com gentileza. Mais um exemplo bacana aqui, pessoal. Filma de perto esse filhote. Está destacando muito a cor do ombro, o tamanho desse canário, a cabeça. Esse filhote deve ser, talvez, uns 20 dias de diferença do outro. Porque a gente está usando esse aqui como método comparativo, que esse é o mais adiantado do plantel, entre os filhotes. Então, a gente está pegando como método comparativo, que ele está sendo um canário muito bom nos quesitos principais. E aí, depois, a gente está pegando os filhotes mais novos para fazer uma comparação. Obviamente, depois, vai ter que, daqui uns dois meses, dois meses e meio, a gente tem que voltar aqui para analisar de novo. A peninha ali está saindo, mas não tem problema não. É asa colorida, então, sem problema. Pessoal, olha o ombro desse filhote. Pessoalmente, se vocês virem a brancura, o tom do lipocromo, vocês vão se impressionar. Muito interessante. O Roberto está doido aqui para montar um quarteto, Roberto. Mas, a gente tem que aguardar mais uns dois, dois meses e meio para ver se dá para montar um quarteto. E aqueles que não der para montar um quarteto, a gente vê o melhor para o individual. Porque o individual tem que ser aquele que destaca muito. Não é isso? E o quarteto tem a questão da harmonia. E quanto mais parecidos os quatro canários, melhor pontuados serão. Muito bem? Valeu, pessoal. Pessoal, selecionei algumas fêmeas filhotes vermelhos, mosaicos, linha macho. Vejam que fêmeas espetaculares. Eu vou colocar virado assim para a parede, para filmar daqui. Olha que fêmeas, pessoal. Obviamente, repetindo. Vídeo, foto, engano. Mas, pessoalmente, vocês vão conseguir ver fêmeas muito brancas. Excelente contraste. Aliás, as fêmeas tendem a ser mais brancas do que os machos. Mas os machos tendem a ter mais cor vermelha. O lipocromo mais acentuado do que as fêmeas. Olha aquela fêmea lá no canto. Tem muito macho no Brasil que não tem uma máscara dessa. Olha essa fêmea, pessoal. Ela está cansada. Por isso que está com o biquinho aberto. Olha que fêmea. E ela é muito maior do que parece no vídeo. Então, o Roberto aqui está de parabéns com os bichos. Olha que legal. Essa aqui tem penas melânicas na cabeça. Estão vendo? Esse melanismo é por conta da ancestralidade. Então, melanismo nos lipocrômicos com e sem fator acontece. E nem por isso vocês têm que descartar os canários. Pelo contrário. Pode ser que essa fêmea com a pena melânica te dê um excelente canário. Olha essa outra aqui também no meio do poleiro, pessoal. Olha que fêmea. Excepcional. Muito bem. E aí, Roberto? Você vai ganhar o Mundial? Libertadores da América? Onde você vai chegar com isso aí? Olha, gente. Eu quero brincar. Quero participar. Quero participar com qualidade. Eu acho que o importante é a gente ajudar na raça. Criar bem. Se mais tarde alguém precisar de algum canário, a gente ter boa coisa para oferecer. Acho que o importante é sempre estar aprimorando a criação. Essa brincadeira aqui está muito séria, não está não? Mas é porque a gente gosta. Quando a gente faz negócio com o amor, o resultado vem. Isso aí. Certinho, pessoal. Ele já deixou um recado aí para o mundo. Gostaram, pessoal, das fêmeas? Comentem aí também. Pessoal, vejam bem. Agora, algumas das fêmeas... Não todas. Algumas fêmeas adultas. Filma para a gente, tá, Marcos? Coloca aqui a câmera dentro para vocês terem a noção. Olha aí no chão. Obviamente, a qualidade de um ano para o outro vai decaindo uma vez que a plenitude da plumagem, da cor, principalmente dos lipocrômicos, com o sem fator, se dá no seu primeiro ano de vida. Mas vejam bem o tamanho da cabeça dessas fêmeas, o tamanho da morfologia das próprias fêmeas. Olha que interessante. As máscaras bem fechadas. Elas são bem masculinizadas, né? Sim. Roberto. E vejam que interessante, pessoal. Então, assim, ele está muito bem servido de fêmeas. Está meio torto aqui. O meu câmera bem está prendendo, gente. Aí, ó. Isso. Olha que legal. Para mostrar para vocês aí um pouco da linhagem do nosso amigo Roberto, aqui de Sarzeiro. Ok? Volta aqui para a gente agora. Vamos fechar aqui essa... Volta aqui para a gente. Roberto, e nas redes sociais? O pessoal te encontra mais facilmente? Não, eu ainda não tenho divulgado o Canarinho, porque a minha intenção, a princípio, era criar. Eu comecei como você viu, comecei a ter alguma coisa agora. Algumas pessoas me conhecem, que são amigos, mas eu pretendo fazer um trabalho de iniciante, onde eu pretendo mostrar as pessoas que estão me ajudando, como é que eu cheguei aos resultados no qual eu consegui, e aí mostrar, porque tem muita gente igual a minha, né? Que está começando, quer começar, e muitas das vezes a gente pode tirar um exemplo bacana daqui de casa. Como é que eu comecei, como é que foi que eu me preparei para ter isso, essas coisas, que muitas das vezes para quem está começando acha que é difícil, mas depende da forma que o pessoal vai iniciar, né? Estudando, tentando conhecer as pessoas certas, para dar as dicas certas. Muito bem, eu conheci o Roberto lá na loja do Maio, o AgroBH, em Birité, um abraço para o Maio com Rocha, AgroBH, em Birité, e estava com o filhinho, o Rafael, um abraço para o Rafa também, estava de quantos anos lá? Nove. Nove? Aí eu não sei se ele conheceu um youtuber, né? Eu não sei se a primeira frase que eu falei com ele foi assim, ah, você gosta de canarinho? Eu não lembro, alguma coisa desse sentido. Daí começou a rir, aí você falou que eu era um youtuber, alguma coisa? É, porque ele é apaixonado por youtuber, ele fica no celular vendo um vídeo de youtuber, é, deita do meu lado e eu estou, a maioria das vezes, tenho, porque você sempre põe muito conteúdo, eu estou vendo conteúdo seu, ele, ah, esse aí é um youtuber, né? Um youtuber. Aí ele falou o Valentim na hora, falou youtuber. Youtube, eu conheci um youtuber, ele tá certo. Então, assim, a gente começou aquela amizade ali, bem por acaso, né, óbvio? Bem por acaso. E foi assim, não o Valentim, ele que falou assim, não o Valentim, ele que falou assim, não o Valentim, eu, né? Foi ele que eu conheço, eu conheço, eu consigo seus vídeos. Ah, aí eu recebo, obviamente, a gente tem que recepcionar sempre com muita atenção, pessoal, isso que eu falo para a galera. Eu não tenho um grau elevado na canaria de cultura, mas sou conhecido. Então, independente do seu grau, do tipo, do conhecimento, do juízo, aquela coisa toda, a gente tem que se manter sempre no incentivo, Roberto. Porque um dia você vai ser um multicampeão de engenharia de mosaico. Aí você vai chegar ao brasileiro, o pessoal tudo assim, dá um autógrafo, tira uma foto comigo, faz um vídeo comigo, mas assim, daqui a pouco tá assim, grava esse rosto aí, eu não sei se você vai mudar a noite, mas vai ser assim. Mas aí o Roberto, quanto mais ele vai subir nos degraus do conhecimento, dos títulos, menos a gente desce na arrogância, né, Roberto? Você é um cara que parece humano pra caramba, tem meus filhos, a esposa, você já tem uma, você tá com qualos anos, Roberto? 52, já tem uma maturidade de vida aí, talvez em alguma fase da sua vida você for um pouco arrogante, um pouco mentira, não sei, não sei, mas hoje, depois de tanta coisa, de tequila, a gente se utilizou mais, e a gente tem que ser sim, pessoal. Se a gente puder, cada dia, Roberto, se a gente puder descer um integral da nossa arrogância, eu penso que a gente vai ter uma vida muito mais leve, uma vida com momentos mais de alegria. Eu penso da mesma forma, gente, eu vejo que a cada dia a gente tem a oportunidade de melhorar um pouquinho. Se cada dia a gente melhorar um pouquinho, eu poder deitar e lembrar, por hoje eu fiz um negócio bacana. Sim. Jamais você já vai deitar com uma conquista que você teve no fim. Hoje, por exemplo, vai ser um dia muito feliz pra mim, cara. Imagina pra mim. Não, eu tô aqui encantado também de conhecer, porque pessoas receptivas assim, eu não sei se tem se tornado raro, mas você é muito receptivo, cara. Muito receptivo. Então, o Itamar, não sei se tá com medo ali no meu lugar. Eu vou dar um focão daqui, ó. Mas o que acontece? Eu vou voltar pra casa muito satisfeito, cara. Conta a certeza, muito satisfeito. Primeiro, conhecer você. Obrigado. E saber também se você tá cuidando com dignidade dos canarinhos. Depois eu vou fazer um vídeo passando pelas gaiolas, tá, pessoal? E a gente vai retornar um vídeo agradecendo aqui, despedindo de você, ok? Vamos mostrar agora alguns machos adultos. Vamos lá? Vamos nessa. Vamos lá. Pessoal, eu vou filmar alguns adultos que ele tem, machos, tá? Só pra vocês terem noção. Olha que lindo. Canário bonitaço. Vamos ver. Olha a cabeça desse canário, pessoal. Já viram um vermelho mosaico desse tamanho, com a cabeça desse tamanho? Sobe no colher aí, senhorita. Aí. Olha isso. Impressionante, né? Vamos ver outro aqui. Olha esse outro canário. Também matriz dele. Muito bonito. Olha o canarão. Vamos ver o outro canário. Tá na muda feia. Também bem interessante. Tarisco. Nunca viu o Valentim? Vai vir mais vezes, tá? Vai se acostumando. Vamos lá. Olha esse aqui, pessoal. Talvez esse aqui foi o que eu mais gostei. Não tô falando que ele é o melhor, não. Mas me impressionou, viu? Esse canário me impressionou. Olha que interessantíssimo esse canário. Ele tem outros aqui, tá, pessoal? É só pra mostrar alguns machos. Agora, nós faremos a parte da despedida e falar algumas coisinhas aí que ele queira falar. Deixar alguns recados pra humanidade. Pessoal, bem. Só pra mostrar um pouco da estrutura dele aqui. Roberto. Um tanque. Eu gostei muito de uma coisa que você fez ao lado desse tanque. Me explica aqui. Vai ali explicar pra gente. Você tem que aparecer mais que... Bom, Valentim. Você é um artista. Visitando canarias de alguns amigos meus, eu vi que eles usam muito em bacia, caixa d'água, pra limpar o fundo da grade. Como eu tava em reforma aqui em casa, eu pedi pro meu pedreiro fazer esse tanquezinho aqui pra mim. E pra que serve esse tanque? Quando eu tenho grades reservas, eu tiro, eu troco a grade toda semana, coloco aqui, deixo de molho numa água com um produto, chega no final do dia, eu limpo ela toda, ela já vai embora, e depois eu coloco aqui no tanque, pra que ela possa ir escorrendo e enxugar. Depois eu venho cá e jogo uma água com sanitária nela, um spray com sanitário. Olha, muito bem. Pra que eu possa esterilizar as grades. Então eu lavo, esterilizo, deixo ela secar e depois eu... Na outra, no final de semana, a água já vai estar totalmente enxugada, tiras de lá. Então com os passarinhos lá, ponho aqui e vou fazendo isso de uma vez por semana. Muito bem. Eu vi que você já tem um filtro aqui também. Só que você me disse que pega a água desse filtro e coloca no filtro de barro, é isso? Exato. Por que que eu faço isso, Valentim? Eu faço isso pra que eu possa eliminar o cloro da água. Como a filtragem aqui é bem lenta, a água fica mais de uma hora parada, além de manter a água fresca, se a gente pegar aqui a gente pode ver que tá fresca, eu tiro o cloro da água. Então pra gente dar remédio, se necessitar dar remédio, é uma água mais apropriada. Legal. E aqui os potezinhos, as gavetinhas pra guardar os ovos, que são substituídos? Olha que legal, pessoal. Comprei na internet, né? A gente numerei conforme os números da gaiola, e conforme vai colocando, vai botando lá, a gente vai colocando aqui, pra que a gente possa separar os ovos das fêmeas. Muito bem. Eu vi aqui um soprador de sementes. Você utiliza sementes na sua criação? Como que é isso? Ano passado eu não utilizei. Utilizei. Eu tenho soprador, porque a gente sabe como é que são as qualidades da nossa semente, a gente suja, etc. Então ela ajuda, eu acho que é bom criar no canarim, mas não uso com muita frequência. O ano passado você criou 100% sem sementes? 100% sem sementes. Só farinhada, extrusada e farinhada umedecida. Farinhada seca, farinhada umedecida e extrusada seca. Muito bem. Aqui você tem o... Aqui eu tenho os dispensos de... As dispensas, muito bem. Os níquios lá. Aqui eu tenho o bebedouro limpo. Quando aqueles lá sujam, dá 30 dias. Eu passo eles para lavar, pego o limpo esses que já estão limpos e coloco lá. Aqui são comedoros. E já estão limpos também. Tudo organizado de lá, ponho para lavar e utilizo esses que já estão limpos e higienizados lá. Aqui é a mesma coisa. Higienizei, já tenho vaselinha lá. Depois amanhã eu pego aquela, coloco de molho para higienizar e com essas que já estão higienizadas para... Muito legal. Vamos adentrando aqui na estrutura de gaiolas. Você falou que depois vai comprar um climatizador melhor, porque isso aqui... É, eu vou comprar um joapis que você... Ah, o mesmo que eu tenho lá. Muito bem. Olha, já tem umas gaiolas aqui que vão ser para ama seca, que você falou? É, eu pretendo usar esses 16 gaiolas aqui, que eu ainda tenho gaiolas de limpo, para ama secas. Que seriam 16 ou 20 ama secas. Vai depender da qualidade que eu conseguir separar para fazer essas ama secas. Você vai realmente, vai ser necessário, não é chamar seca. Se não tomei. Bom, só para mostrar a estrutura, ali tem uma janelinha. Ali meu amigo Itamar, dá um tchau Itamar. Esse aí que é o Itamar Júnior, vai ser o futuro campeão brasileiro em Urucum, não é? É, é isso aí. Urucumar, sim. Vai ser a vontade, né? Ah, muito bem. Aqui duas janelas também grandes, olha que vista bonita. Uma mata. Tem um nome específico aquela mata ali? Não. Não, né? Sarzido, tá pessoal? A gente está em Sarzido, Minas Gerais. Olha que bonito. Olha, quem quiser... Ali você dá banho nos canários ali? Aquela piscina? Comprar. Muito bem. Pessoal, mostrando a estrutura dele aqui, as fêmeas, adultas, aqui fêmeas filhotes, tem uns machinhos ali também, tá? O ano passado você tirou quantos filhotes, Roberto? 80. 80, muito bem. Você deu papo para todos? Todos. Todos. Quantas vezes ao dia? Três vezes. Três vezes ao dia. Uma parte da manhã, depois do almoço e à noite. Muito bem. Alguns machinhos aqui também, pessoal. Aqui também a maioria macho, adultos. Tem uns filhotes que a gente analisou, separar para campeonato. Tem uns que tem que fechar a muda ainda lá. Tá vendo? Tá bem samãozinho ainda. Porque ele faz asa colorida. Por isso que eles ficam dessa forma. Depois eles vão clareando. Olha para vocês verem esse filhote. Tá vendo? Depois eles vão tomando a forma. Vão ficando com mais contraste. Olha aqui. Tá vendo? Porque muita gente pensa assim. Se eu der a cantaxantina desde o ninho, não vai ficar branco. Não tem nada a ver. Isso é questão genética. Vai ficar branco onde tiver que ficar branco. E vermelho onde tiver que ficar vermelho. A diferença é que se você dar pigmento desde o ninho, as asas e cauda virão pigmentadas de vermelho. Ou seja, competir com asa vermelha. Tem vídeo meu no canal chamado Asas Brancas e Asas Coloridas Samuel Valentim. Que eu explico muito bem isso. Olha o canarão aí. Bacana. Legal demais. Ô Roberto, você estava falando daquele quartinho ali. Nem preciso mostrar. Mas ele tem um outro quartinho. Ele está pensando em fazer um quartinho para filhotes ainda nesse ano. Né Roberto? É o... Eu vou falar com você, irmão Sarda. A gente vai aprendendo quando a gente vai vendo os vídeos do YouTube. Vendo o Valentim ali, tem pontos lá na casa dele que ele separa só filhotes. A gente sabe que os canários vermelhos, quanto mais a penumbra eles ficarem, melhor. Quando chega a época de reprodução que a gente tira os filhotes, começa a tirar os filhotes, a iluminação é importante para os filhotes, para os pais começarem a casalar. Porque eles precisam de luz. Aí a gente já começa a cair na contradição. Os pais precisando de luz e os filhotes precisando de uma penumbra. Aí eu vi a oportunidade, vendo o vídeo do Valentim, de aqui fazer uma maternidade. Colocar uma porta, colocar meus filhotes lá dentro. A partir do momento que os filhotes forem nascendo no mês de julho, agosto, setembro, outubro, eles já vão ficando na penumbra e os machos e os casais já vão ficando em iluminação. Muito bem. Itamar, por gentileza, segure o celular que eu vou fazer a despedida dessa tarde de domingo maravilhosa. Cuidado com o meu microfone. Legal, Roberto. Beleza. Pode chegar um pouco mais perto aqui no tronco? Tá bom. Beleza. Roberto, eu quero te agradecer, cara. Eu sei que você vai falar assim, não, obrigado eu. Eu falei, é, é, é. Aquecimento eu fui eu que te convidei. Cara, você me tirou de casa, primeira coisa. Quando vocês me tiram de casa, eu já gosto muito, hein? Me tiram de casa por causa de passarinho, eu gosto ao quadrado. Aí é legal demais. Então, meu irmão, muito obrigado. Quero te dar um abraço aqui pra ficar ali de estrada, tá? Você tem um metro e quanto? Um metro e oitenta e cinco? Um metro e oitenta e nove. Ah, mentira, cara. Isso é. Não, isso é. Você tá aumentando aí, cara. Mas eu tenho um metro e setenta e um. Eu sou mal um setinho, né? Eu tenho um metro e setenta e um. Olha essa coisa. É, então acho que eu tô com um metro e oitenta, então. Mas o que que acontece? Obrigadão, cara. Sua esposa também, gente boa. Esqueci o nome dela, Joyce. Joyce, obrigado. Obrigado aos filhos também. Obrigado, Roberto Beixosa. E eu quero que você deixe aqui uma mensagem para a humanidade. O que que passa? DUM, cara. Tem países aí que eu nem tenho noção de estar passando esses vídeos. Então, meu irmão, fique à vontade, dê a sua mensagem. Valeu demais. Olha, Valentim, eu posso te dizer o seguinte. O prazer de fazer amizade, de conhecer as pessoas, é, talvez seja a única coisa que a gente leve do nosso dia a dia. Né? Isso aqui tem valor pra mim? Tem, né? Mas o maior valor disso aqui é nos unir na conhecendo as pessoas. Amanhã eu vou encontrar o Valentim lá na boteca, lá na dele, comendo churrasquinho. Eu vou sentar com ele, porque é uma amizade que eu fiz. E vou comer com ele churrasquinho, vou tomar cerveja. E vai pagar o espetinho? Vai ser o maior prazer se for só o espetinho. O espetinho e o suco de um animal lá na sua. Eu sou muito grato pela oportunidade que eu tive hoje. O incentivo a nós que estamos iniciando. Você sempre procura, tá falando, olha, não desanima, vamos pra frente, etc. Hoje eu saio daqui mais alimentado, mais satisfeito, mais feliz. Então eu vim aqui e fico mais motivado ainda a continuar a minha criação. Muito obrigado. Eu só quero dizer o seguinte. Esse cara aqui tá com um plantel de pequeno mosaico. Eu pensei assim, eu vou chegar lá e uns vermelhinhos mosaicos. Você me surpreendeu, cara. Ele falou comigo o seguinte, ó, eu vou aí fazer a consultoria pra você. Mas não fica chateado. Mas não vai ficar chateado, porque eu sou muito sincero. Então se os seus canários vão pôr a nível de brasileiro, eu vou ter que falar com você, ó, viado. Tá no chateado errado. Mas não é. Sem ele ver, né? Aquilo ali me deu um aperto no coração. Falei, mas se eu quiser eu quero chegar lá, é necessário. Sabe o que aconteceu uma vez? Eu contei pra ele. Uma vez eu fui canalizando um cara da consultoria. 70% do plantel dele, eu falei assim, não, vamos embora. Isso aqui não vai dar pra ficar. Depois ele ficou chateado, cara. Aí um amigo dele me falou, velho, cara, ficou chateado por você que você foi da consultoria. Ele te achou metido, ele te achou arrogante. Porque você deu pau lá nos 70% dos canários dele. Eu falei, poxa, mas ele recebeu tão bem. Eu falei, é, Valentim, ele falou depois. Eu falei, puta merda. Aí já avisei, ó, Roberto. Olha, se eu der pau num tanto de canário, você não fica chateado não, cara. Você não quer melhorar? Quer, quer competir com as é que quer. Só que aí eu tomei e foi na uma cancada. Eu cheguei aqui, eu falei, caramba, velho. Olha isso de canário legal. Só umas velhinhas ali que são, né, que elas até tinham a seca, que já era ideia dele. Mas se você for, tem um tempo de velhinho e mosaico chegar aqui, vai falar, cara, dá vontade de reproduzir todo mundo. Ter tudo pra aproveitá-lo. Mas é lógico, dá pra gente afunelar, velho, brancura, calcura, aqueles detalhes assim, um ondo com menos nervo. Sabe, aí já, a questão de fronteal dele aqui, pessoal, já é detalhe. Já não é aquela questão grotesca, que você chega e fala, não, 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 não. Cara, a questão dele aqui é pegar o canário e olhar detalhe. Então, só de parabéns. Obrigado. Vira bacana aqui, Roberto. Questão de detalhes. Agora eu vou falar pra vocês, viu? Esse ano, fazendo uma... Cara, olha aqui, eu olho ali, tem uma... Olha aqui ali, Roberto. Tá bom. Onde eu olho aqui é só, como diz um amigo nosso que vai ver o vídeo, é só fenômeno. Só fenômeno. Seu Torco, seu Milton, Pirité, Canário Reis, dá um abraço pro senhor. Só fenômeno aqui também. Tem muito canário dele. Tem canário dele aqui também, tá vendo, seu Torquinha? O apelido dele é seu Torco, né? Muito bem. Então, aqui é detalhe. Cara, esse ano, reproduzindo, eu já tô imaginando os filhotes. Imaginou. Eu quero retornar aqui uns dois, dois meses e meio de vida, se ele me permitir. Que é isso, vai ser um prazer. E eu quero ver a evolução de uns filhotes machos aqui. Pra ver se ele tá por causa individual, quarteto. Porque, gente, tem bicho ainda que vai dar uma virada aqui. Olha lá, pode surpreender. Tá bom, Roberto? Então, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado, Valentim. Um abraço lá pro grupo exclusivo de criadores lá do WhatsApp. Tá lá, pessoal. Quem quiser, só fazer o Pix, 20 reais, pra conseguir. Vale a pena, não, Eduardo? Muito, muito. O que quiser. Pix, Valentim. Então deixa o Pix. Vou falar aqui, porque às vezes eu esqueço. Trinta e um, nove, oito, meia, vinte e dois, quinze, quatro, meia. É o número do meu WhatsApp. Vinte reais. E pede, porque depois vai entrar no grupo. Acessoria vai ser um prazer. Muito bom. Cara, então acho que a gente vai ter que fazer um lanchezinho ali. Certo. Vamos nessa. Vamos nessa. Cruzeiro. Galo. Ih, rapaz. Eu achei perdido com a minha camisa de cruzeiro. Vai estar certo. A Acess vai ganhar tudo. Falou, pessoal. Tudo de bom. Valeu, Roberto. Obrigado, pessoal. Falou.